Este programa é livre para todas as idades. Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava em agarradinho Onde a gente é mesmo é pra se abraçar. Você tinha queiro cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Muito boa noite, já estamos ao vivo aqui pela TVC Pelotas Programa da Melhor Idade, programa do Rancho Novo Estamos ao vivasso aí por todas as nossas redes sociais Também através do nosso site www.tvcpelotas.com E também .br Também estamos através do nosso app TVC Pelotas Também o pessoal pode nos assistir através das nossas duas páginas no Facebook E também pelo canal 14 da NET O pessoal que está ligadinho aí conosco Nosso muito obrigado Hoje nós temos uma grande novidade Nós estamos aqui com convite Não aparece porque o convite é verde Então estamos com dois convites aqui pro almoço No próximo domingo da banda Empolgação Temos um convite de casal pra casal E dois convites aqui individuais Aqui pessoal, temos dois convites individuais Então pessoal, a partir de agora Pode dar seu oizinho aí na nossa live Pessoal quiser ligar pra cá também 3307-4118-3307-4118 Pode ligar pra cá e botar o nome na lista Bom, ao final do programa Se a pessoa que ligar estiver na lista Vai ser contemplada Se a pessoa que ligar não estiver na lista Aí vai dizer um número E nós vamos então dar pra aquele número Daquela pessoa que está na lista Então, coloque seu nomezinho aí Pra concorrer a esse grande almoço Uma grande feijoada Da banda Empolgação Eles que estiveram agora aqui há pouco Há pouco tempo Que estão ainda nos nossos estúdios Aqui ainda Pessoal da banda Empolgação Fazendo aí uma grande entrevista No Papo Reto Também tivemos aí O pessoal porta-bandeira Aqui também da Empolgação Estavam nossos estúdios também Uma parte da Harmonia Então, pessoal Daqui a pouquinho estaremos sorteando Um ingresso pra casal da banda Empolgação E dois ingressos individuais Então, fique atento isso aí E hoje vamos então começar a falar Então aí da nossa melhor idade Dose dupla na semana passada Tivemos a festa dos aniversariantes Tivemos aí mais de quase 80 pessoas Dos nossos sócios Dos 150 sócios que a gente tem Pelo menos Mais da metade estiveram participando Da nossa confraternização dos aniversariantes Muito bolo Salgadinho Refrigerante Quem não foi perdeu, pessoal Quem não foi perdeu Paga mensalidade Deveria ter ido Só, claro Aqueles que tiveram problema de saúde Que não compareceram A gente lamenta Mas foi tudo muito bom Tudo muito bem Queria agradecer demais A nossa diretoria Que mais uma vez Deu um show lá Na festa dos aniversariantes E na quinta-feira seguinte Depois da quarta-feira Que o pessoal estava lá De barriga cheia Comeu bastante Na quinta-feira O pessoal foi pra dançar Pra baixar um pouquinho a barriga E comeu muita coisa Muito salgadinho Na quarta-feira Foi na quinta-feira Pra dançar Pra baixar Naquele salgadinho Bom Sucesso total Mais uma vez Pessoal Festa Caipira Do Festa de São Pedro Baile de São Pedro Que realmente Foi uma grande festa Pessoal Grande baile Quem estava lá Não se arrependeu Foi o pessoal Tudo no mundo de Caipira Muita gente Que estava Caracterizada Com as suas vestimentas A decoração temática Também Propícia Ao baile E realmente Pessoal Nossa banda Deu um show Eu sou suspeito De falar Mas olha Foi uma das melhores Quartas-feiras O repertório Nem se fala Pessoal O repertório Não tinha Não tinha que se dizer Um repertório Típico De festa junina Então O pessoal Se superou O Vagre Teixeira Foi realmente Um grande sucesso Na última quinta Salão completamente Mais uma vez Agradeço Salão lotado E a gente A cada quinta-feira Recebe mais sócios Foram mais seis ou sete sócios Lá na última quinta-feira Que se associaram E a gente só tem A agradecer Então A gente vai aqui Mais uma vez Agradecer também A nossa diretoria Que foi incansável Na quinta-feira O pessoal que cedeu As mesas Da nossa diretoria Antes de ser diretor Pessoal Eles são sócios Assim como você Que está do outro lado Também é sócio Eles também pagam A sua mensalidade E ainda trabalham Em prol do grupo E como se não bastasse isso Pessoal Muitos deles Cedem As suas mesas Quando faltam lugares Como foi o caso De quinta-feira Vários diretores Acabaram cedendo Seus lugares Para que As pessoas Que estavam nos visitando Pudessem ficar Bem acomodadas Isso é muito importante Para um grupo Da melhor idade Receber Bem Bem O nosso O nosso pessoal Da melhor idade A maior satisfação Aquele sorriso No rosto Para receber Aquelas pessoas Que trabalharam A vida inteira Pessoal Que estão agora No melhor momento da vida Que estão curtindo Que estão bailando Sem aquela preocupação De chegar no final do mês E ter que Prestar conta Trabalhar E o mês Seguinte Tem que trabalhar Novamente Então Aquelas pessoas Que já Estão aí Fora da ativa E que podem bailar Nós temos muitas pessoas Também Que trocam Suas folgas Às vezes Pessoas que folgam Durante a semana Que trocam As suas folgas Para quinta-feira Poderem ir no baile Então Às vezes Pessoas que trabalham No domingo No sábado Às vezes Fazem acordo Com o patrão E folgam Justamente No dia Do nosso baile Para poderem Prestigiar E poderem Usufruir Daquele grande baile Que a gente promove Lá todas as quintas-feiras Ali na Aspra Para quem não sabe Onde é a Aspra É a Associação Dos Brigadas Dos Bombeiros Ali na Dom Pedro II Bem próximo Ali ao supermercado Guanabara Então pessoal Tem muita gente Já chegando aqui Quem está nos assistindo Nesse momento Ou ligue Quem está pela net Está pelo site Ligue para a gente 3307-4118 Coloque o seu nome Para concorrer A esses dois Ao convite de casal Para o almoço Da empolgação Ali na União Gaúcha União Gaúcha Simões Lopes Ali na pertinho Do Crolofo E temos mais Dois convites Individuais Então Você pode ligar Primeiramente A gente vai sortear O casal A não ser que a pessoa Não tenha com quem ir Aí a gente dá Um individual Mas se tiver O companheiro Ou a companheira E for o contemplado A gente vai liberar Primeiro o casal E depois Dois convites individuais Bom Pode ligar 3307-4118 3307 Está aí o número Na tela Para o pessoal ligar E também pode Botar ali Um oizinho Ali na nossa live Lá pelo Facebook Se bem que a gente Compartilou Às vezes a gente pode Fazer aí Não ver Porque temos vários Compartilhamentos E às vezes O nomezinho Às vezes não aparece Mas dentro Do que a gente Está observando Aqui a gente vai Colocar já já Todos os nomes Que estão aqui Vamos falar um pouquinho Deles A nossa diretora Jandira Costa A nossa sócia Ana Benevuto Também aqui A Cris Botou que vai ter sorteio A dona Donata Boris Também está aí Conosco Muito obrigado Seu Dorval Nosso diretor Lá E a dona Verinha Também deve estar assistindo A nossa diretora Tereza Barbosa A nossa diretora Tânia Rodrigo Olha a nossa diretoria Em peso A nossa Colega De vez em quando Nos ajuda lá Lúcia Cunha Também A Nara Vargas Também Muito boa noite Minha amiga Boa noite Lúcia Então o pessoal Está chegando Está chegando devagarinho E daqui a pouquinho Vamos liberar Um convite de casal Para o almoço Da empolgação E dois convites Individuais Tá pessoal Tem mais gente Aqui chegando Vamos falar aqui Dona Edith Souza Oi Quem me deram Eu estar aí Não é Dona Edith Não é mole Se não me engano A Dona Edith Aquela Que faz os bailes Também lá em Canguçu Tem quase certeza São José Farias Que saudade São José Farias Sempre nos ajudando Lá também No nosso baile Lá da melhor idade Grande São José Farias Saxofonista Também Está sempre lá com a gente Também São José Farias Teninha Muito boa noite Queridos amigos Do Rancho Novo Nossa diretora Teninha Também Bom pessoal Enquanto o pessoal Está aí Se ligando Para cá 3307 4118 3307 A Cristiane Está atualizando Ali a lista Também aqui Chegando mais gente Olha o pessoal Não para de entrar Graças a Deus O pessoal está nos dando Uma grande audiência Assim como foi Semana passada Mara Regina Boa noite Ótimo trabalho Muito obrigado Minha amiga Então pessoal A Cristiane está se organizando Ali com os nomes Colocando na listinha Correta ali E nós vamos então Liberar aí 3307 4118 Eu vou lá atender Porque agora Nós vamos ver Um dos melhores momentos Aí dessa festa De São Pedro De São Pedro Pessoal Já iniciando Pela nossa marchinha E vocês vão ver A sensibilidade A sensibilidade Do nosso repertório Do nosso repertório Da nossa banda Para vocês verem Parecia que era Som mecânico Eu não acreditava No que estava assistindo Parecia que era realmente Um CD Um disco Um MP3 Que estava tocando Lá no baile De tão perfeito Que foram tocadas As músicas De São Pedro E São João Bom Vamos lá então pessoal 3307 Está tocando o telefone 4118 Já vamos atender lá É ao vivo? Não Deixa o pessoal Botar o nomezinho lá Depois a gente atende ao vivo Bom Vamos pedir então Para o Birim Nosso primeiro vídeo Da nossa festa É agora A melhor parte do baile A melhor parte do baile É A melhor parte do baile Perpetiu uma marchinha Para cantar com alegria E falar do francho novo O ar que tem sinceridade Tem amor e felicidade É assim o francho novo Não Toma No 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 Está bonito Lá na roupa tem a Cris Que atende muito feliz A nossa melhoridade Esse novo já chegou Esse novo está aí Esse novo é alegria Esse novo é amizade Esse novo é alegria Para a nossa eternidade E as palminhas Está incendiando o baile Já estamos ao vivo Para todo o Brasil Que beleza Que beleza Que beleza O que tem sinceridade Tem amor e felicidade É assim o francho novo É choque Isso que é festa Estamos em perotas Rio Grande do Sul Brasil Rio Grande do Sul Marriaii 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 Arrivata Marriaii Marriaii Essa é a caça de São Pedro. Essa é a caça de São Pedro. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. Muito bem, Itaína. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. Então, é mais a terceira edição dessa grande promoção que tomou conta do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. O Brasil inteiro está assistindo o Arraiá do Rancho Nome. começaremos novamente, começaremos novamente já na primeira quinta-feira do mês, começaremos a nossa promoção e os cupons já vão estar disponíveis lá na entrada. Pessoal, pessoal, se alguém que entrar no barra, se alguém que entrar no barra, não adianta depois que sentou, perdeu, tem que exigir o cupom lá na entrada da porta e já preencher e colocar na urna. Só assim você vai participar da promoção, só tendo o cupom. Se não tiver o cupom, infelizmente, vai ser menos chance de você ganhar. Então, aquelas pessoas que forem a todos os dias da promoção terão 15 chances de ganhar, pessoal. Então, às vezes, pode dar a caso de um dia um dos nossos diretores ser contemplados, mas eles são sócios também e estão todas as quintas-feiras. Eles não perdem uma, raramente, os nossos diretores não estão por lá. Nós temos hoje 15 diretores que participam da nossa diretoria e que todas as quintas-feiras estão lá com a gente. A não ser que tenha um problema de saúde, como aconteceu da nossa querida amiga diretora Jurema, que estava com uma gripe forte na semana passada e não pôde comparecer no baile. Então, é só em algumas circunstâncias que nossos diretores não estão, mas a maioria dos diretores, 90%, sempre estão presentes em todos os nossos bailes. Então, a promoção, sua presença vale mil, começa na próxima quinta-feira e vai se estender até o final de setembro. Então, você que está aí do outro lado, que já frequenta o nosso baile, exige o cupom, pessoal. E quem não frequenta, ainda que for chegar lá e quiser também participar da promoção, preenche o cupom, coloque na urna e nós informaremos, então, o dia do sorteio. Nós tivemos na última promoção 2.600 cupons na urna, pessoal. 2.600 cupons estavam lá na urna na última promoção. Então, esperamos alcançar um número maior, esperamos chegar, quem sabe, a 3.000, 3.000 e poucos cupons ao final da nossa promoção. Vamos torcer que o pessoal queiram, porque hoje mil reais não muda a vida de ninguém, pessoal, mas ajuda. E nós já tivemos ganhadores lá, a dona Joraci, que doou, recebeu os mil e doou duzentos para sair para o grupo, para continuar suas ações do Rancho Novo. E nós temos já promessas lá, quando a gente divulgou a promoção na quinta-feira passada, nós tivemos promessas dos nossos frequentadores e sócios, dizendo que iam doar metade do prêmio lá para o grupo. Então, a gente não cobra nada. Você que ganhar, vai fazer o que quiser do dinheiro. Se quiser tomar de cerveja lá, pagar cerveja para todo mundo, não tem problema. Você participou, ganhou o prêmio e você vai usar da maneira que você achar que tem que usar. Se quiser pagar café para todos os... O pessoal que estiver no baile lá, não tem problema nenhum. Pode pagar café para quem quiser lá no baile, não tem problema. Então, você vai usufruir da maneira que você quiser o seu dinheiro, que você ganhar lá. Está bem? Pessoal, então, continue botando o oizinho para a gente pegar o nomezinho para concorrer a esses dois convites. Aqui nós temos um convite de casal, para o pessoal que está assistindo aí, que está colocando seu nomezinho ali na live, ou que está ligando aqui para o 3307-4118, é um de casal e dois aqui individuais. Pessoal, nós temos dois convites individuais aqui e mais um de casal. Então, se alguém que está aí do outro lado ainda não botou um oizinho aqui, bote ali para nós. Podemos aí anotar e no final do programa a gente poder sortear esses convites. São quatro pessoas, um casal e mais dois individuais. Então, o pessoal tem que se ligar aí. É a Feijoada da Empolgação. Próximo domingo, a partir das 10 horas e 30 minutos, já está aberta lá as portas, ali na União Gaúcha João Simões Lopes. A partir das 11 horas já tem atração lá, pessoal. Tem várias, tem várias, tem várias, tem várias bandas, inclusive o Dentinho e a nossa colega aqui de TV, a cantora Roberta Canções vão instalar, vão abrir a festa, o almoço. Então, Feijoada da Empolgação aí. Para quem quiser comprar o convite, pessoal, individual é 25 e o casal é 40. Tem lá na hora, produção? Então, o pessoal pode comprar lá diretamente também, lá na hora. Não tem problema nenhum. E eu espero, então, que as duas pessoas que ganhem aqui os convites, que sejam contempladas. Então, a gente vai dar esses dois convites casais, um convite para casal e dois individuais. Então, o telefone não para lá, 3307-4118. Pessoal que não está assistindo pela live, está assistindo pelo Canal 14. Muito obrigado, pessoal, que também está assistindo aí pelo site. Pelo nosso site, www.tvcpelotas.com.br. Nosso muito obrigado, pessoal, que está lá no nosso site. Lá tem nossa programação, tem nossos apresentadores, tem nossos conteúdos lá no site. Você pode acionar aí no seu celular, www.tvcpelotas.com.br. Vai ver ali, então, todo o conteúdo da nossa televisão aqui. Pessoal também que quiser acessar a TVC Pelotas pelo YouTube também, estamos lá no YouTube. Nossa página no YouTube tem aí, então, de 800 seguidores já. O pessoal pode chegar lá e também se inscrever na nossa página da TVC Pelotas. Pelotas, né, então, lá no YouTube. Tem muito conteúdo lá de programas antigos. Você que perdeu algum programa do Rancho Novo, pode ir lá, que vai ter o programa lá que você perdeu. Então, todos os programas são catalogados lá por data, tá, pessoal? Então, se você subir a data que passou o programa, você pode ir lá no YouTube e pesquisar, né, o programa, seja o do Rancho Novo, seja o Papo Reto, seja o Talentos do Sul, seja o da Robertinha, Show da Noite, qualquer programa aqui da TVC. E falando em Talentos do Sul, pessoal, amanhã às 20 horas, o que é a produção? A produção está lá no telefone, né, eu estou perdido hoje, né? Então, já, já vamos falar aí, né, quem é do que vai estar aqui amanhã no Talentos do Sul, com o São José Signorini. Então, já, já, assim que a produção voltar aqui, né, o telefone não para lá. Ó, Arnaldo Oliveira e Banda. Então, tá aí, Talentos do Sul, Arnaldo Oliveira e Banda, né? Bom, pessoal, vamos tomar uma aguinha, já estamos na metade do programa, quase no, já na reta final. Não sai daí, vai botando seu nomezinho para concorrer aqui, ó, a parte de ingresso, né, casal para a feijoada da empolgação, lá na União Gaúcha. E temos dois individuais aqui também, tá, pessoal? Então, vai colocando o nomezinho ali na live, ou liga 3307-4118. Já voltamos, já é dois minutinhos, pessoal. Clínica Psicológica Doutora Flávia Rochefort. Formada há mais de 20 anos, Flávia atende criança, adolescente e adultos. Atendimentos online e presenciais. Agendamento com hora marcada. Particular e convênio. Marque sua consulta. 53-984-1684-46. Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 98445-0095. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC. Há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53-981-07-1621. E venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fúdulo emocional. Informações e agendamentos pelo Ates 53-991-111020. Hipnose Clínica. Ajudando você a viver com alegria. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo. Inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Auto Peças. Há 35 anos no mercado. Buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar. Na Avenida Salgado Filho, 413. Fone 3223-1088. WhatsApp 984039740. Centro de Atividades Físicas supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 9 8454-1414. Fale com a equipe supera. CRVA Central 0259. Localizado na Avenida Juscerino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade. Primeiro emplacamento. Segunda via de documentos. Vistorias. Alteração de característica do veículo. Retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado. Das 8h30 às 18h, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também, nos bailinhos da melhoridade do Grupo Rancho Novo. Com a melhor roda de careta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia, não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui pela TVC. Estamos aqui, então, pessoal, com dois ingressos individuais e um ingresso para casal aqui, para a feijoada da Banda Empolgação. Depois daqueles que forem lá, que quiserem almoçar, comer aquela feijoada, tem várias atrações lá. Inclusive o Dentinho e a Roberta Canções estarão tocando lá também. Banda Sereno. Tem várias atrações lá na feijoada, pessoal. O ingresso individual é R$ 25,00 para quem for lá. E o casal, R$ 40,00. Só tem uma coisa, pessoal. Quem for, tem que levar o prato e talheres. Tem que levar prato e talheres. Para quem for ir, leve seu prato e leve seus talheres. Está dado o recado aí. Bom, pessoal, já estamos aí pertinho do sorteio. Já vamos sortear. Então, quem não colocou ainda o nome? Vamos liberar o telefone lá, pessoal. Vamos entregar primeiramente, né? Vamos entregar aqui uma pulseira, uma pulseira individual. Vamos ver aí, né? Tem que estar na lista aí. Pessoal, o que quiser. Liga agora aí, ó. 3307-4118 para ganhar essa pulseirinha, para ir ali na União Gaúcha almoçar juntamente com a banda Empolgação. Teremos aí várias atrações. Então, o pessoal pode ligar agora. Está aí, ó. 3307-4118. Tem que ligar agora, pessoal. 3307. Quando o pessoal não liga, nós temos um vídeo lá do nosso baile de quinta-feira, né? Vamos passar mais esse vídeo aí. Pedir para o Yuri. Tem gente já? Agora. Agora. Sabe, é assim vazio para ela se aconchegar. Sinto no papo para derrubar no avião. Do lado e mesmo a briga da sua mão. Terceira eu enxergo para sentir o seu perfume. Olha, mas a vontade é você que se une. O quarto é brigado escurinho. Ser o outro marro que é no superzinho. O pingo é que sempre é safadinho. É linda seu agão, se é seu mandamento. É a tua mãe que se enxerga o momento. É vida doce, sentir que ela gostou. Arranca, lixame de meu amor. Se ativa um toque, ele fala de paixão. Faça o meio que está tirando o coração. Então, o mandamento diz para jurar. E tantinho até a pautilha levar. O bom não você diz que vai voltar. Se amanhã, o que é o horário décimo. O que é a chão? O que é o horário décimo. O que é o horário décimo. Tem que ter gentil, tem que dar aquilo que ela quer E se for de novo, vai a mexer Simora, sim Que falta eu sinto de ver E se for de novo, vai só, só dó Mas como eu não tenho em mim Eu, bela, me nasci tão só Eu só quero o amor E a cara que eu sofrer Só dó pra mim O Deus rege a ser E alegro meu viver A cara que eu sinto de ver A cara que eu sinto de ver Que falta eu sinto de ver Que falta de paz ou só dó Mas como eu não tenho em mim Eu, bela, me nasci tão só Eu só quero o amor E a cara que eu sofrer Só dó pra mim Do meu jeito assim E alegro meu viver Para a cara que eu sinto de ver Muito bem, está aí então Nossa banda Rancho Novo Nosso bailinho de quinta-feira passada Realmente sucesso total, pessoal Festa Junina aí do Rancho Novo Então, aqueles que são sócios Bom, pessoal, vamos liberar o telefone 3307-4118 Alô, boa noite Não tem ninguém na linha? Não? Então, pessoal 33, eu vou deixar Agora para o pessoal escolher Se vai levar alguém, se vai levar Namorada, pessoal, eu vou dar o convite de casal Agora, se vai sozinho Eu vou dar um convite individual, tá, pessoal 3307-4118 3307-4118 Pessoal ligar, né? Quando estava entrando o vídeo, o pessoal estava ligando Aí, o pente começou Não conseguiu segurar na linha Então, agora o pessoal pode ligar novamente 3307-4118 Para a feijoada da Banda Empolgação Próximo, domingo A partir, então, das 10 horas e 30 minutos Já está aberto lá, né? As portas E às 11 horas começam as atrações, hein? Banda Sereno Oi? É a Cristi Mônica que vai lá, né? Encher a barriga lá, né? Comer uma feijoada, né? Então, está bem Oi? Alô, boa noite Alô, boa noite Estou sem retorno, Yuri Ó, pipi, pipi, pipi Ó, as atrações, pessoal Julinho do Cavaco Roberta Canções e Dentinho Lerim Barbosa Hein? Lerim Barbosa Banda Empolgação Harmonia Grupo Sereno E concurso da Corte Menina Da Empolgação, né? Então, está aí Alô, boa noite Alô Oi, quem fala? É o Sr. José Sagnorini Ah, Sr. José, hein? Ó, vai comer um feijão Uma feijoada É que ele está escutando lá pela internet, né? Seu José tem que ouvir pelo telefone Escuta pelo telefone Senão a gente não vai conseguir ter um diálogo Alô Alô, Sr. José Oi Me ouve pelo telefone Boa noite Boa noite Senão a gente não vai conseguir falar Olha aqui Sagnorini Isso Tá me ouvindo bem agora? Vamos Alô Isso aí Ah, bom Então tá, Sr. José O que que tem amanhã no Talento do Sul? Às 20 horas Estou ouvindo pelo telefone Estou ouvindo pelo telefone Oi O Sr. José Está com um delay aí Mas não tem problema Então O ingresso casal é do senhor Para o senhor e para a dona Alda, viu? Então tá bem Muito obrigado aí pela participação, Sr. José Tô, tô ouvindo bem Oi Muito bem Então tá aí O Sr. José Sagnorini Então já levou os convites Ele tá escutando Porque tem um delay, né? No Facebook E às vezes as pessoas, né? Custam a receber a transmissão, né? Não é que nem a NET Que a NET é quase que ao mesmo tempo, né? Bom, vamos lá Vamos liberar o telefone Pode botar aqui no ar Alô, boa noite Alô, boa noite Boa noite Quem fala? É a Idema A dona Idema? É Tudo bem com a senhora? Tudo bem A senhora tá falando da onde? Do centro Do centro E a senhora vai comer uma feijoada domingo? Eu pretendo Olha só então, dona Idema Vou guardar aqui no nome da senhora A senhora pede pra retirar aqui a pulseirinha, tá? É um convite individual pra senhora comer uma feijoada lá na empolgação, viu? Tá bom Ó, dona Idema Tem que levar o prato e os talheres, tá? Tá, legal Muito obrigado pela participação Uma boa noite pra senhora, viu? Tá aqui no seu nome Tá bem Tchau Olha Ó, tem mais gente aí no ar aí, pessoal Vamos lá, vamos liberar o telefone Porque estamos com pouco tempo, né? Alô, boa noite Boa noite Quem fala? É a Yara Dona Yara Fala da onde, dona Yara? Eu falo aqui do Fragata Do Fragata Então a senhora ganhou uma pulseira Pra ir no próximo domingo Lá no... Na feijoada da banda empolgação Ali na União Gaúcha Da dona Yara Sim Tá Então a senhora continua na linha Que ela vai pegar o nomezinho completo da senhora E já... E já tá... E já... A senhora já ganhou já a pulseira, tá bem? Uma boa noite pra senhora Tá bem Eu acompanho a página de vocês Já fui até o trabalho lá Coisa boa, dona Yara Então, quando a senhora quiser voltar Seja bem-vinda, tá bem? Tá bem Obrigada Uma boa noite pra senhora Boa noite Bom, tá aí Então, pessoal Acabou agora, né? Saiu as duas pulseiras individuais E mais a pulseira casal Que foi dentro do seu José Signorini E a dona Yara Que vão fazer uma boquinha Junto com a gente lá, né? Lá na banda empolgação No próximo domingo Bom, pessoal Pra fechar ainda Temos mais um videozinho De quinta-feira Pra fechar com chave de ouro Porque quinta-feira que vem Começa a nova promoção Sua presença vale mil E você que tá aqui me assistindo, tá, pessoal? Não deixe de colocar o seu cupom na urna Quinta-feira Quando a pessoa não chegue Aquela pessoa que tem o nome na mesa A gente repassa Pra outro frequentador Pra outro sócio, tá bem? Então A nossa O nosso baile já começa À 13h30 Abrindo as portas, tá, pessoal? 14h começa a banda E até às 14h30, então As reservas das mesas Bom, vamos trazer mais um vídeo aí Pra fechar com chave de ouro Daqui a pouquinho A gente vem Para as considerações finais E nós vamos, então Trazer uma novidade Pra vocês aí No retorno E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor é estranho Pai do baixo Se deixar em arrebaço Demorou, apaga o flor Por que você não olha nos meus olhos Se um beijo não tem que o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sopa quando eu sinto e faço amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já tomei Não vê novela, se nem lhe o som Diz que não tem nada bom E satisfação é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 42, eu sou comigo Por isso existe uma inspiração Se sou eu que te canola Pra te fazer feliz Se me curte Mas sou incomodado Em que se ponte Você que faz Não para Nessa Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai te respeitar Contigo Pois esse jeito Dá sua aventura Decida Decida O pai de uma peça Se daninho Ao pé Você precisa usar Caminho Pra enxergar o quanto Ainda te amo O pai de uma peça E o nosso baile de quinta-feira Com as imagens aí da nossa querida Diretora de imprensa Tereza Barbosa Pessoal que trouxe aí, né As imagens pra vocês Do nosso baile de quinta-feira E agora a gente recebeu uma mensagem curiosa, né Pessoal, aqui, né Vamos ver aqui rapidinho Veio pelo WhatsApp, né Eu queria ver se o pessoal botava lá na técnica Mas não conseguiu Que lindo o grupo de vocês Parabéns Um abraço de Arco Verde Pernambuco Olha só, pessoal Onde está chegando nosso programa Lá em Pernambuco Também temos outra mensagem aqui De São Paulo Boa tarde Boa tarde Mandando Já estamos lá na noite Já estamos lá na boa noite Tem mais gente aqui Pessoal que está nos mandando Tá, 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 tá Aí sim, eu vi uma aqui também, pessoal Ó Com DDD 55, né Vamos ver aqui Tá, tá, tá Pessoal Vamos ver se eu consigo botar aqui, né Elogiando O nosso grupo também Tem uma mensagem de voz aqui, né Vamos ver aqui Estamos já na finaleira do nosso programa, pessoal Vamos ver aqui Tem muita gente de fora aqui, pessoal Mandando mensagem, né É Ó Boa noite Gostaria de saber sobre esse grupo, né É É DDD 21, né, pessoal Deve ser Rio de Janeiro, né Então, pessoal Mandando aqui mensagem aqui Não para de entrar mensagem, né, pessoal Ó Outra aqui, ó DDD 21 também, né Não vou dar o número aqui do telefone Boa tarde, gostei desse grupo, né O pessoal mandou a tarde essa mensagem aqui, ó Do Rio de Janeiro, né, pessoal Tem muita gente fora Tá, tá, tá Tem mais aqui DDD 47, né 47 Olá, Jennifer Eu vi Eu vi os vídeos de vocês E gostaria de saber sobre o grupo Jennifer Tá aí, pessoal Lá, 47 Deve ser do Paraná Pessoal do Paraná, né Então, tá aí A gente, né Vai bombando, né Vamos ver aqui, pessoal Tem uma mensagem aqui Já vamos ler aqui, né Sobre os remédios Ô, Cristiano Conseguiu pegar? O pessoal tá mandando aqui Pegou os remédios, minha amiga Então, tá Bem, pessoal Nós já estamos aí Já na finaleira do programa Gostaríamos de convidar vocês aí Para a próxima quinta-feira A partir das 14h Estaremos ali na Aspra Ali na Dom Pedro II 10h57 Bem próximo a Guadabara Quase esquina Santa Tecla, né Então, pessoal que quiser frequentar nosso bailinho Aí na quinta-feira No dia 16 Teremos aí nosso baile Com grupos visitantes Ali em frente à baronesa Nos subtenentes sargentos Com a banda Talismã Dia 16 Vai ser um domingo Quem não pode participar dos bailes na quinta-feira Porque trabalha Ou porque tem algum Algum empecilho na quinta-feira Pode, então, dia 16 Dia 16, domingo A partir das 14h Ali em frente ao Museu da Baronesa No clube de subtenentes sargentos Tá brigada militar ali Teremos nosso baile Teremos vários grupos convidados ali Que estarão presentes, tá, pessoal Quem foi no nosso último baile Lembra, pessoal Tivemos aí as portas lacradas, né Não cabia mais gente, né Tava realmente lotadíssimo o baile, né Tivemos que botar mesas ao ar livre lá Pra conseguir acomodar todo mundo Muita gente ficou naquela partezinha ali Tomando o arzinho, né Até porque tava calor ainda Foi em março Nosso último baile Aliás, desculpa Foi dia 16 de abril, né Nosso último baile Então o pessoal ficou ali Tomando aquele arzinho Tava bom Tava um dia quente de calor, né E foi muito legal, pessoal Então, agora Próximo domingo Dia 16 Estaremos aí mais uma vez Com a banda Talismã Fazendo uma grande festa Juntamente com nossos grupos convidados Temos muitos grupos que a gente convidou Se eu não me engano São sete ao total Sete ou oito, né Então estaremos aí mais uma vez Fazendo uma grande festa Juntamente com a nossa diretoria Nossos sócios E nossos frequentadores Nossos amigos, né Então Não esqueça Também gostei de mandar um grande abraço Pra dona Eva e pro Carlos Também estavam aqui na nossa live Também Nós muito obrigado pelo carinho Né E continue com a gente aí Pessoal que tem aí Daqui a pouquinho tem o Astrogil do Pinto De frente com o Astro A partir das 22 horas, né Então Não sai daí Meu tempo tá terminando Nosso muito obrigado mais uma vez Pra essa grande audiência de vocês E a gente tá de volta então Na segunda-feira Trazendo o resumo do fim de semana Teremos aí no fim de semana Que vem o baile Do Felicidade Não Tem Idade, né Lá no CTG Tomás Luiz Osório Estaremos presentes com a nossa turma Né Nossos sócios Então Estaremos almoçando lá na União Gaúcha E depois estaremos aí Se encaminhando lá pro CTG Tomás Luiz Osório Pra prestigiar o baile Do Felicidade Não Tem Idade Juntamente com a nossa Trupe, né Nosso grupo Da melhor idade Lá Nossos sócios Nossos diretores Estaremos então Fazendo a festa Com o grupo Felicidade Não Tem Idade Lá do Laranjal, né Minha amiga A Terezinha, né Aldriga, presidente do grupo E A nossa coordenadora Agora esqueci o nome A professora não está aqui Pra me ajudar, né Nessas horas some da cabeça, né Mas Estaremos fazendo a festa Com felicidade Não Tem Idade Então, pessoal Muito obrigado Até a próxima segunda Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava Em agarradinho Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Você que aquei no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro culas Eu era